Uma manhã caótica para os motoristas em Teresina. Já está com quase uma hora. E aí, como é que vai ser? Rapaz, está complicado. Estou indo para o hospital e aí estou perdendo horário. Na região do bairro Tabuleta, na zona sul da capital, o congestionamento era quilométrico. Uma enorme fila de carros se formou ao longo da avenida Miguel Rosa, da BR-316 e da BR-343. Um problema que afetou o cotidiano de todos os teresinenses que passaram pelo local. A situação ficou ainda mais difícil porque no começo da manhã não havia energia aqui no balão da avenida Miguel Rosa. Sem a energia elétrica, os sinais não funcionaram. O trânsito ficou caótico. Somente às 10 horas da manhã, os sinais voltaram a funcionar. Já era tarde. O balão se transformou em um ponto propício a acidentes. Esse motorista bateu em uma carreta e agravou ainda mais a situação do trânsito. A falta de sinal contribuiu, mas só que ele foi imprudente no sentido de que ele poderia esperar passar após o ônibus, né? E não esperou. Mesmo eu buzinando, ele ainda não esperou a passagem, né? Aí contribuiu para a colisão, porque se ele tira a prudência de esperar, não tinha acontecido nada. Este caminhoneiro do Rio Grande do Sul atrasou as entregas previstas para amanhã desta segunda-feira. Já estamos atrasados aí, uma ou duas horas já. Pelo menos nessa rotatória é complicado o trânsito, né? Toda viagem, toda viagem que vem para cá, você fica aí meia hora, uma hora parado aqui, né? A demora na solução do problema irritou ainda mais os motoristas. Alguns levaram horas para se livrar do congestionamento. Para dar multa ele serve, S-Trans e IPF. Uma hora dessa não tem ninguém. A gente paga tudo aqui e a gente não tem direito a nada. Com tantos atrasos, os motoristas tentaram se livrar dos pontos críticos como podiam. Passavam por cima das calçadas, subiam canteiros. Muitos passageiros do transporte coletivo abandonaram os ônibus e terminaram a viagem a pé. Uma grande quantidade seguiu para o trabalho caminhando. Ficaram a pé. Deixaram o ônibus e vieram a pé? A pé. Ficou aonde o ônibus? Ficou aonde atrás ali. Aqueles que decidiram esperar não escondiam a irritação com a falta de respeito de alguns condutores e com a falta de fiscalização. Mas o carro sai para lá, a carreira sai para lá. O carro que foi pra ir, a carreira sai. Demorou muito aí para vocês? Perderam muito tempo? Muito, com certeza. Agora vamos ver se vai sair, né? Essa situação agora...